A pergunta é aqui, vocês estão tomando a quantidade ideal de água diária? E daí 78% respondeu que sim. Top. E a outra... Não, sou um camelo. Enquete concluída aqui com 76 dos votos. Top. O Lucas falou aqui, o que tem de gente mentindo aí nessa votação? Cara, ninguém tá tomando certo. Nem eu tô tomando certo, pô. Não tá, não tá. Quer saber se a pessoa bebe a quantidade certa de água ou não? É, vê o xixi dela. Não? Não, aí é foda, né? Me jair pra eu ver. Me jair pra eu ver a cor. Não, não é. Tira uma pessoa e pergunta, tomou água hoje? Tomei pra caralho. Se ela não sabe quanto é, ela não sabe se tomou certo ou não. Ah, eu tomo muita água. Quanto? Pô, eu tenho a minha meta, eu tava botando como 3 litros de área, pô. Pode aumentar, irmão. Pô, irmão, mas é foda, velho. Eu não vou conseguir, pô, beber água. É ridículo isso, né, velho? Pô, eu vou ter que tomar 4 litros e meio, pô. Vou mudar aqui já. Dá pra fazer, irmão. Dá pra fazer. Óbvio que dá. Fraciona mais. Vai se forçando. Água é gostoso, até, pô. E tu vai ver, nos dias que tu bater a cota, bater pelo menos 2, 3 dias seguidos, vai trincar, assim, absurdamente. Tu acha, pô? O quê? Eu acho? Irmão, tu tá retido ainda. Eu tô retido ainda também. Bater a cota de água? Meu Deus do céu. Tudo flui melhor. Tudo flui melhor. Eu acho que eu nunca na minha vida bebi 4 litros e meio de água. Vem que doideira isso. Dentro do meu desafio, são 21 dias, né? Um dos meus produtos. Começou hoje, inclusive. Aí vai por 21 dias agora. A galera vai pegar dois feriados. Eu quero ver essa galera como é que vai ser. Bati recorde no desafio. 2.140 pessoas nessa turma. 2.140 pessoas. Nessa turma de agora. Não é muita gente, velho. Pode fazer as contas aí. Vocês sabem quanto é que foi. E aí, qual é a parada? Eles vão pegar dois feriados agora, tal, tudo. E teve uma menina numa das turmas. Eu dou duas mentorias, né? A do primeiro dia e a do último dia com eles. E aí, no último dia, ela chegou e pediu pra falar. Você falou e falou. Por que você entrou pro desafio? De onde você fala, tal? Ah, eu entrei pro desafio porque eu queria ser mais constante. Eu tava sem constância. Eu queria emagrecer. Só que eu não treinei nenhum dia. Eu não segui o protocolo alimentar. Eu não regulei meu sono. Eu não tentei ajustar minha dopamina com o que você disse. Porque eu digo que são 21 dias com ajuste de dopamina. Sem televisão. Sem masturbação. E sem sexo pra quem não é casado. Ou namora. Por quê? Porque vai ser um sexo casual. Vai ser uma busca de um prazer momentâneo. O casado, não. Não vou tirar isso do cara. E banho gelado todo dia. Ela disse. Não fiz nada disso. Não fiz alimentação. Não regulai o sono. Eu só fiz a cota de água. Porque eu tava com um problema pessoal muito forte. E a única coisa que eu me dispus a fazer foi isso. Aí ela fez assim. Foquei no que eu controlo e ponto. Eu disse. Pô. Pô. Que pena que não conseguiu fazer tudo. Mas e aí? Ela fez perder 5 quilos. 5% do sobrepeso da galera é retenção de líquido, pô. Meu Deus, irmão. Tem literatura mostrando isso. 21 dias tomando água e a mina perdeu... 5 quilos só com água. Melhoria da pele. Melhoria da celulite. Tudo melhora, pô. Só que tipo. Não é só a água. Nesse caso dela foi. Mas imagina tu. Por 20... Quando foi que você a última vez treinou? Por 21 dias seguidos. Se alimentou planejadamente por 21 dias seguidos. Regulou seu sono. Acho que eu nunca treinei 21 dias seguidos. Exatamente, velho. Quando tu bate isso, já era.